O que é que dizia? Resoste-me, desculpe, qual é a hipótese? Maior samorense, quem é que vocês respondiam? Quem é para si o maior samorense? Olha, para mim eras tu. Eres da terra. Maior samorense, quem é que vocês respondiam? Que é da de Salvador. Estás aqui em Salvador. Um nome? Gaspar. Homem ambiente. Não sei, que se é homem. Onde é que é aquela estátua, a companheira ali do... Uma pessoa mais importante de Zamora? Pai Pérez. Pai Pérez. O que foi, uma grande samoreana, foi a Marimilones. E é? Maior samorense? Sim. Olá. Pai Pérez Correia, pronto. Manoel Bernardo Gonçalves. É um médico. Morreu na miséria para dar a eles. Infelizmente foi o número um em Zamora. Houve cá vários. Uma mulher da rua. Não, tinha. Não, ninguém tem. São morense? Não se passei lá, eu nem sou picar. Alguma coisa pela terra, Juá e Quim Salvador? Claro. Ele vai para se preparar aí. Ah, é mulher que tinha no maior silêncio. Tem um homem. São morense. Não tenho ninguém para a França. Não, não conheço. Para mim é o Carlos Gaspar. No sabor é... Já tenho 60 anos agora. Às vezes eu não consegui tentar isso. Às vezes eu não consegui tentar isso. Aquilo que acho que é... Olha, o Carlos Gaspar. Até acho que tem. Maior. O maior. Agora. Correia. Parabéns. De um pai que é escorreia. Estou a escorrar. Estou a escorrar. Estou a escorrar. Eu quero saber para si quem é o maior samorense. Aquela pessoa que se destacou mais em Samora. Fiquei, sei lá. Falei, sei lá. Falei. 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 Pessoa que mais se destacou aqui na terra. Casa das partes. Terra. Mas viva. Pessoa ainda viva. Pode ser viva ou já falecido? Olha, aquele senhor, por exemplo, está me vir às costas. Que é muito difícil. Não estou... O que é? O que é? O que é? Então, tenha falecido. Sei lá. Não tem assim. Doutora Lançarves. Pronto. O padre Tobias veio para cá e ele é que desenvolveu o arroz, a agricultura, assim, quanto foi. Quando foi o terramoto? Quem é o maior? Acho que... Penso que é o Miranda. Ainda está para nascer. Estou a brincar. Hum... Para os meus papos? Sei lá. Ela que está logo a polêmica. Não está respondendo por mim. Cristo Salvador. É bom, cara. É com a Samora. É com a Samora. É mesmo antigo. Como é que Pedro falou. Pô, está aqui. No amor, pô. Quem é o maior semelhança? É bom, isso é verdade. Foi agora. É verdade. É verdade. É verdade.